Olá, aqui é Viviane Salles, sou tutora do Bili. Estamos aqui para lembrar o quanto é importante cuidar dos animais que são indefesos e precisam do nosso cuidado e proteção. E por falar em cuidar do animal, quero lembrar a importância das atividades de lazer para o pet, pois todo animal precisa brincar para se manter saudáveis. Em geral, os animais que interagem com seus donos e outros pets são mais sociáveis e receptivos. Brincar e passear são ótimos exemplos de atividade física que proporciona prazer e descontração, tanto para o animal quanto para quem pratica junto com eles. Então, se você tem um pet em casa, brinque, passeie muito, porque os benefícios são para ambos. Mas se você não tem um pet em casa, vou dar uma sugestão para você, bem especial. Adote um. a muitas instituições de cuidados e proteção ao animal, que promove a adoção de bichinhos que precisa de um lar. Cuide e proteja. Seja a voz de quem não pode falar. Não tem companhia melhor do que está ao lado deles. vamos passear. Vamos passear, vamos passear com bilis? Sim. Vamos bilis passear? Sim. Vamos. Mini passear? Vamos passear. Leva. E aí